Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cezinha Cheirosa e esse é o meu canal. Vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês, desculpa gravar com as mãozinhas, gente, é que tem muita coisa pra mostrar. Eu vim mostrar pra vocês umas opções de presente de Natal, pra quem tá em dúvida aí, né? E a gente ama ganhar uns cheirosinhos, né? Até eu postei aqui, deixa eu tentar abrir aqui na minha... no meu status, eu vou tentar abrir, daí eu mostro pra vocês, ó. Esse aqui é o meu status, ó. Não me dê flores, ó, me dê perfumes. Quem que não gosta, né, gente, de ganhar? Essa aqui eu coloquei no status do WhatsApp e vou colocar também no Instagram. Então aqui, ó, gente, não me dê flores, me dê perfumes. Quem que não gosta de ganhar perfumes, né, gente? Acho que é todo mundo aí. E eu montei umas opções pra vocês de um kit bem bacana que vocês vão gostar. Às vezes, se estão aí com alguma dúvida, qualquer coisa, se vocês tiverem, tem meu Instagram, me chame no direct lá. Se tiver alguma dúvida, fale aqui pelos comentários do vídeo, que eu vou responder vocês com todo carinho, amor e tudo. Eu vou começar pela Natura, gente, que quem aí não ama Natura, quem ama, né? Levanta a mão. Acho que não tem quem não ama a Natura, né, gente? Então eu vim mostrar pra vocês uns kits assim, ó. Lá no Espaço da Sol Garrote, que é a nossa parceira do canal, eu vou deixar todos aqui, todos esses produtos que eu vou falar, vai tá tudo aqui no box de informações, o contato, o cupom de desconto. Esse mês a gente tá com o cupom de desconto na Natura, o NOEL, que dá 10% de desconto. Vocês fazem uma compra lá, a gente depende da compra, dá muita diferença. Vocês veem, né? Vocês pensam, não é 10%, mas depende da compra, gente, é enorme o desconto. A Natura tem uns kits, assim, ó, de manga rosa e água de coco, que geralmente vem o splash, o hidratante e o sabonete. Eu vou mostrar aqui, gente, não é o mesmo sabonete, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês só pra ficar uma suposição. Então aqui, ó. Então a Natura, ele tem, às vezes, esses kits aqui, que é splash, hidratante e sabonete. Eu trouxe o manga rosa e água de coco pra representar pra vocês. O que que acontece? Se a pessoa for bem querida, bem querida do coração, vocês podem dar um kit assim, ó, com três, né? A pessoa é bem querida, mora no coração de vocês, vocês dão um kit com três. Se não for tão assim, amiga, né? Se for, né, mais um meninho, vocês podem, não mais um meninho, gente, vocês podem também comprar o kit e dividir ele, digamos assim. Pra uma pessoa, sai bem mais em conta, você pode dar um splash, né? Do manga rosa e água de coco, ou tanto faz, né? Eu tô colocando aqui como uma suposição. Pra outra, vocês podem separar, dar o hidratante, entendeu? Então vocês compram o kit e vocês fazem separado, ó. Dá um hidratante. Eu acho super top essa ideia, gente. Eu sempre dou essa ideia, sabe? Daí, vocês podem dar uma caixa de sabonete, gente. Esse sabonete aqui é maravilhoso, ó. Ele tem alecrim e sálvia, chá verde e raspas de limão, gengibre e manjericão. Gente, é o manjar dos deuses esse sabonete. E olha que lindo. Até vocês podem fazer uns kitzinhos, e como esse sabonete é a coisa mais linda do mundo, vocês podem colocar separado, porque olha como eles vêm com frase aqui, ó. Então, super top pra 2021, pra presente, ó. Boas vibrações, equilíbrio, sorte, sucesso, harmonia, energia, suerte, deve ser, né, sorte. Então, gente, não tem coisa melhor do que dar esses sabonetinhos de presente. Como vocês podem dar a caixa, como vocês podem colocar assim, separado, né? Montar um kitzinho, digamos, de um hidratante, um exemplo, né? Vamos colocar um exemplo assim, e dar de presente. Ai, gente, eu achei melhor gravar, porque às vezes a gente não tem essas ideias, né? Então, e eu vi que não... O pessoal tá gravando aí, mas eu sou diferente, eu tenho a minha ideia diferente. Ou como vocês podem também... Aqui, gente, eu já usei um sabonete, por isso que tá assim, tá lá no box do banheiro, quer dizer, já terminou. Então, assim, vocês podem dar uma caixa de sabonete também. Então, tudo pode ser separado. Opa! Se não derrubasse, não seria essezinha. Também tem essa aqui, que é super gostosa, e ela é bem em conta lá no espaço da Salgarrote, gente. Todos os links vão estar aqui no box de informações. Aqui eu já usei tudo, só faltou esse aqui, né? Que esse aqui é delicioso, só faltou esse aqui pra usar. Ó, os outros... Eu tô com o de pitanga lá no box do banheiro. Então, essas caixinhas aqui, gente, também. Esse sabonete Ecos da Natura, quem não ia amar ganhar, né, gente? Gente, eu percebi que tem muita gente que gosta de ganhar sabonete. E eu sou uma, gente. Eu amo ganhar um... Eu amo ganhar um tar no sabonete, né? Gente, porque é maravilhoso você... Esse sabonete aqui da Natura, gente, eu acho que é o melhor. Você toma banho, você sente que fica no teu box do banheiro, você toma banho. Eu tenho aquela minha rotina, né, de banho. Toma o banho com esse sabonete, lava o cabelo com shampoo, passo o condicionador, às vezes passo uma máscara hidratante. Às vezes eu passo até hidratante de banho. Quando eu saio do box e vou ali pro banheiro me enxugar, o meu banheiro tá recendiando o cheiro do sabonete. Gente, não importa o que eu passei. Posso ter passado, acho que até perfume, mas o que vai predominar bem o cheiro do sabonete. Também é uma ótima pedida pra dar de presente de Natal. Lembrando que no site da Natura, no box de informações, eu vou deixar o link do site da Natura, junto com o espaço da Solgarrote, que vai direto pro espaço dela. Vocês têm 10% de desconto com o nosso cupom de desconto no canal, que é NOEL. Então, já continuando com a Solgarrote, que vocês sabem que ela é a nossa parceira do canal, mega, topper, ultra, super, né? Vou mostrar o Avon também, gente. A Avon também tá a lojinha da Sol, aqui no box de informações. Vocês vão lá, vai redirecionar, né? Então, tem assim essas opções, que esse aqui é o lançamento da Avon, né? Que é o Petit Attitude Happy Bug. Que são umas opções, gente, bem baratinhas, né? Pra quem não quer gastar muito dinheiro, né? Pra quem quer dar só uma lembrancinha, que a gente diz, não. Às vezes a gente dá presente, né? E diz, ó, não vou dar coisa muito cara, é só uma lembrancinha. Eu trouxe essa daqui pra representar, porque a linha Petit é uma linha barata, e são perfumes ótimos, gente. Eu amo Avon. Eu ia amar ganhar um perfume da Avon, gente. Eu sou apaixonada pela Avon, né? Então, vocês podem dar essas opções, assim, de perfumes, essas bolinhas. Como vocês podem também dar de presente esse lançamento também da Avon, que é o Faroay Rebel e Diva, que também é delicioso, gente. Esses perfumes da Avon aqui são qualidades excelentes. Eu adoro os perfumes da Avon. Fixação e projeção na minha pele são tops. Então, como o meu canal é um canal de perfumes, nada mais do que dar presente de perfume, né, gente? Não me dê flores, me dê perfumes. Eu já vou falar pro namorado, vou mandar aquela mensagem lá pra ele, já vou falar pra ele. Outra opção da Avon, gente, bem baratinha, que eu adoro, são essas águas aqui, ó, gente. Aqua Vibe da Preti Baby Twist. Gente, esse daqui é maravilhoso como pós-banho. Eu uso até pra trabalhar, gente, aqui, ó, tá escrito o dia todo. Eu sou apaixonada nessas águas aqui. Eles vêm sem o borrifador, gente, mas você sabe que eu sou a neurótica do borrifador. Pra mim, tudo tem que ter borrifador. Então, sempre eu coloco o borrifador, né? Então, eu amo essas opções de água. Eu ia amar também ganhar uma água dessa daqui, né? Porque são águas refrescantes. Olha o tanto que eu já usei. Isso daqui não tá em decante, tá aqui mesmo. Eu borrifo umas 100 borrifadas desse daqui, gente. Eu durmo e acordo com esse cheirinho. Gente, tem muita gente que reclama que a fixação dos perfumes da Avon não são top, gente. Na minha pele, eu não tenho o que reclamar, porque eu sou abusada dos borrifados. Eu amo dar umas borrifadas. Então, na minha pele, ela dura super. E como são uma água de 300ml, você pode dar até umas 200 borrifadas, que não tem problema, né? Então, a Sol também tem a lojinha aqui no box de informações. Vamos mudar um pouquinho o foco? Depois eu volto a falar da Sol Garrote. Gente, eu vou falar pra vocês... Ah, também tem uma aqui que eu esqueci, gente. Desculpa, que é da Natura, que é o Ecos Açaí. Essas águas aqui, esses frescores também são uma delícia, gente. Não são caros pra dar de presente de Natal. Eles vêm em umas caixinhas, né? Fica super top. Quem que não vai amar ganhar? Então, tem assim pra todos os gostos. Pra quem não gosta, assim, de um perfume tão doce, você pode dar, né? Tem várias opções no site da Natura, gente. Então, é só vocês irem lá. A Natura entrega diretamente na sua casa, né? Você vai lá no Espaço da Sol Garrote. Não é a Sol que embala. Você vai lá no Espaço da Sol. A Natura mesmo manda direto pra tua casa. E o que acontece? Você pode montar uma cestinha e dar de presente de Natal, né? Então, uma ótima opção também é o Ecos, que é lá no Espaço da Sol Garrote. Gente, mudando um pouco de saco pra mala, como a gente diz aqui, eu vou mostrar pra vocês uma marca que eu sou apaixonada, que não é novidade pra ninguém, que é a TB Cosméticos. Outra marca que eu sou apaixonada, gente, é a TB Cosméticos. Eu vou mostrar aqui pra vocês, porque eu tô postando esse vídeo e eu acho que tá em promoção. Se vocês querem conhecer, tem muita gente que tá falando que quer conhecer a TB Cosméticos, gente. Então, essa é uma ótima opção pra vocês conhecerem a TB. Eu vou colocar aqui em cima, se não derrubar, porque vocês sabem que eu sou desastre em pessoa. Pra quem quer conhecer os perfumes da TB Cosméticos antes de comprar, né, pra dar blight, essas coisas, tem essas opções desses frasquinhos de 30ml, gente. Então, assim, ó, esses frascos eu vou deixar aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Esses quatro frasquinhos aqui, eles estão lá na promoção no site, gente, que estão por 120 reais. Então, aqui vocês vão ter quatro perfumes de fragrâncias diferentes por 120 reais. Não é maravilhoso, gente? É super maravilhoso, não é? É mara! Então, vocês vão ter essas opções, gente, de perfumes por 120 reais, né? Então, aqui vocês podem ter quatro opções. Pra quem gosta de perfume mais adocicado, mais cheirinho de bala, mais cheirinho de, né, de chocolate, de algodão doce, de tudo, gente. Eu vou até abrir aqui, porque eu amo sentir esse cheiro delicioso dos perfumes da TB Cosméticos. Aqui temos os sonhos de algodão. Esse aqui é pra todos os tipos de idade, pra senhora, pra adolescente, pra pessoas, assim, com a minha idade, quase beirando os 4.0. Vai amar, porque eu sou formiguinha e não é novidade pra ninguém que eu sou apaixonada por essa fragrância. Se vocês querem presentear senhoras que gostam de uma fragrância mais suave, tá esse aqui, que é um inspirado no Flor de Cerejeira da L'Occitane. Gente, esse perfume aqui é maravilhoso. Ele tem um frescor, assim, ele tem essa... Eu consigo sentir como se você passasse numa árvore de cerejeira aquela madeira, sabe? A madeira da cerejeira. Aquele cheiro suave, aquele cheiro de frescor, sabe? Aquele cheiro maravilhoso. Esse daqui também é uma ótima opção pra vocês presentearem, né? Senhoras, moças, todo mundo vai gostar dessa fragrância. E tem esse daqui também, que é o Brisa Leve. O Brisa Leve também combina com todo tipo de pessoa. E esse aqui é inspirado no importado, gente, no Chlorel Story. Então, pra você que quer ter um perfume... Pra você que, né, não tem condições, às vezes, de dar um perfume importado, dê um inspirado. Gente, eu sou muito fã dos inspirados. Porque, assim, o que que acontece? Importado, você compra um. Qual o valor que você paga o importado? Eu sei que tem muita gente que ama importado. Não tô, né, falando assim, né, não compre. Não é isso, né? Só tô dando umas opções. Mas, assim, no lugar de um importado, dá pra vocês comprarem 10 inspirados. E vocês vão ter o cheirinho, né? Vai lembrar sempre, né? Claro que não é 100% igual, mas eu tenho certeza que é quase 100%. É 99,9. Um exemplo, né? Gente, não liga o fundo que o Lilo tá com o nosso fundo musical aí. Então, esse daqui também combina super. E, se você quer também dar pra uma criança, pra uma adolescente, o cheiro de infância, que lembra balinha também. Gente, esse daqui é maravilhoso também. Delícia, delícia, delícia. Eu sou apaixonada nesse cheirinho. Então, assim, tem as opções de vocês darem 4 pra uma pessoa, se a pessoa for bem querida. Se a pessoa não for tão querida, dá pra vocês dividirem. Dá, tipo, um desse pra uma pessoa, o cheiro de infância. Sonhos de algodão, dá pra outra. Brisa leve, dá pra outra. E flor de cerejeira, dá pra outra. Vocês podem até colocar o kit assim. Vamos colocar um sabonete. Vocês podem até montar um kit, gente, de um flor de cerejeira junto com o sabonete, ó. Olha que lindo. Entendeu? Então, eu acho que fica super. Eu até vou deixar separado aqui um sabonete, gente, porque eu vou falar muito desse sabonete. Vocês podem dar uma opção assim, montar um kitzinho e dar de presente de Natal. Ai, gente, eu ia amar ganhar isso daqui, sabia? De verdade, verdadeira. Eu ia amar ganhar. Amar, amar, amar. Ou como também vocês podem dar um perfume mini, né? De 30ml junto com o hidratante. Também ia combinar super. Daí, também, gente, aqui no box de informações, eu vou deixar o contato da TB Cosméticos. Caso vocês terem alguma dúvida, me chame lá no Instagram, tá? Até quem comprou aqui, vendo o vídeo do meu canal, marque lá no Instagram, né? Que eu gosto de saber, gosto de saber o que vocês acham, tudo, né? Eu lembro que tem uma inscrita minha, a Rosângela Pires, que comprou, a gente tá esperando chegar. Ela comprou esse kitzinho. Quero saber, tô mega curiosa pra saber a opinião dela. Que eu gosto de saber a opinião dos meus inscritos também. Daí, gente, tem uma outra opção. Daí, gente, outra dica top que eu vou dar, também referente a TB Cosméticos. São assim, além da TB Cosméticos, tá com essa promoção dos quatro minis, eles também estão com essa promoção de dois perfumes. Você compra esses dois perfumes e você leva essa vela maravilhosa por mais 99 centavos, você ganha essa vela. Você paga esses dois perfumes, com mais 99 centavos, você ganha essa vela. Gente, são maravilhosos esses perfumes. Eu trouxe esses dois aqui pra representar pra vocês. O Karol 15, que é delicioso, gente. Eu acho, eu falei pra Fábio que, pra mim, na minha opinião, desses últimos lançamentos da TB Cosméticos, esse daqui é o melhor, né? Eu amo. E tem esse daqui também, gente, que se vocês gostam de uma nota de limão, limãozinho puro, apostem nessa fragrância, que vocês não vão se arrepender. Eu usei até pra dormir ontem, gente. Eu vou tentar postar esse vídeo, hoje é quarta. Deixa eu ver aqui que dia que é. Hoje é quarta, dia 16 de dezembro. Eu vou tentar postar o vídeo no mesmo dia, porque... Pra vocês aproveitarem lá as promoções. Se vocês gostam de uma nota de limão, gente, apostem nesse daqui, que é maravilhoso. Pro calor, que vem agora, verão, 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 verão. Vocês vão amar super. E essa velinha maravilhosa, que é da TB Cosméticos, gente, que tem o cheirinho do Pink Sugar. Eu já usei ela, gente, porque eu gravei um vídeo dos recebidos da TB e eu já usei ela pra sentir o cheirinho, gente. Então, quem que não ia gostar de ganhar uma vela pra deixar a casa cheirando o cheirinho do Pink Sugar, gente? Parece que a casa da gente, com o cheirinho mais doce, ela fica até mais animada, né? Como também tem as opções da TB Cosméticos, dá águas de lençóis, gente. Ó o lido. Telefone tocando. Limita o telefoninho tocando. Ó, gente, que graça, meu bichinho. Que é... Nós amamos animais, ó. Vou deixar o fundo pra vocês escutarem. Gente, limita o telefone tocando, limita o barulho do micro-ondas, limita o chorinho da Meg, que a Meg, quando a gente chega, ela faz aquele chorinho e limita. Então, vocês vão ter esse fundo musical do Lilo maravilhoso, lindo da minha vida. Então, tem essas opções também, tem as águas de lençóis, gente. Eu vou ter que pausar o vídeo pra me pegar lá, já volto. Vou deixar o fundo musical do Lilo. Eu voltei porque eu fui pegar essa maravilha também que vocês podem dar de águas de lençóis da TB Cosméticos. Eu peguei os sonhos de algodão, gente, mas tem que dar uma olhada no site, senão tá esgotado. Esse aqui também tá bem em conta lá no site, né? Então, aproveitem e ir lá comprar. Tem outras opções. Tem o de manga também, gente, que tá no final, que eu tô amando o de manga. Tô apaixonada, né? Pelo de manga. Essas águas de lençóis são ótimas pra você borrifar nos lençóis. Cortina, sofá. Também, quem não ia gostar de ganhar umas águas de lençóis, né, gente? Maravilha Gold. Outra opção que eu vim mostrar pra vocês também, gente, é da Jequiti, que a gente tem a nossa parceira no canal, a Sol Garrote. Vocês indicando a Sol Garrote lá, também tá aqui no box de informações o contato da Sol. Vocês, na outra compra, vocês ganham 5% de desconto, gente. Então, aproveitem, né? E a Jequiti tem umas opções baratinhas, super tops. Tem essas bolinhas aqui, ó. Que tem Bem Me Quer. Gente, essas bolinhas, elas custam menos de R$25,00. Eu falo R$25,00 porque às vezes ela tá R$19,00, às vezes ela tá R$22,90. E olha essa, gente. Ela tem um glitter. Olha que coisa, uma linda. Não sei se vocês vão conseguir ver esse glitter aqui. Ah, dá pra ver, ó. Olha, gente. Tão vendo bem o glitter aí? Ó. Olha que lindo, gente. Tá vendo o glitter passando ali? Olha. Então, eles têm essas opções de bolinhas que você pode dar, né, de presente. Tem assim. Tem essa aqui também que eu sou apaixonada. Essas miniaturas. Quem que não ia gostar de ganhar miniaturas, né, gente? Esse é da Eliana Cristal. Esse é o perfume que eu sou apaixonada, gente. Eu quase não uso porque eu tenho dó. Olha. E eu só vou usar quando eu conseguir comprar um frasco grande, né? Então, esse daqui também é uma ótima opção pra vocês darem de presente de Natal. Como também tem assim, gente. A Jiquiti, ela tem esse daqui. Se eu não me engano, ela é inspirada no Burberry Her. Que é um perfume louco de cara, importado. Eu vi as minhas amiguinhas, a Joana, do canal Dupla Fragrância, falando que é muito parecido. É o Liz, se eu não me engano. Acho que esse aqui ela não tem. Mas eu vi a Fernanda Grillo. A Fernanda Grillo falando que é muito parecido. Esse perfume aqui eu paguei. Eu não sei quanto que tá no site agora, gente. Tem que dar uma olhadinha lá. Eu paguei R$69,00. Sendo que o Burberry é bem mais, né, gente? Então, aproveitem esse perfume aqui da Jiquiti. Tem muita gente que reclama da fixação e da projeção. Esse aqui na minha pele é uma bombinha. Eu não sei se na minha pele é porque eu hidrato. Não tomo tanta água, gente. Porque eu não tenho hábito. Eu esqueço de tomar água. Eu só tomo água quando eu tô com muita cera. Mas, ó o fundo musical do Lilo. Olha. Gente, é uma graça. Aí ele escuta a minha voz e ele começa a cantar. Ele ama a mamãe dele. Então, tem essas opções assim, gente. Até me perdi no foco do vídeo. Tem essas opções assim que vocês podem dar, né? Digamos, esse daqui é quase igual ao inspirado. E a pessoa vai amar, né? Como também tem esses splashes. Esses body splashes. Esse daqui é da linha Eu Conquisto. De Vanilla. Eu acredito que ainda tem lá no site, gente. Esse daqui, confesso, que tava esquecidinho na coleção. Então, obrigada, minha amiga do Deixando Rastro, a Del, né? Del, muito obrigada. Porque ela postou lá um vídeo dos splashes dela. E eu lembrei de usar ele, gente. Pensa que sem noção eu, né? Gente, é muito perfume na coleção. E confesso pra vocês que eu esqueço, às vezes, de usar. Daí, vim mostrar mais uma que a gente tem mais parceira, né? Também é só o Garrote Voltando na Sol. Que é o Boticário, gente. Esse aqui é o lançamento. Aqui é o Free Hugs. Maravilhoso esse perfume aqui. Ele tem cheirinho de amaciante. Cheirinho de aconchego. Cheirinho de abraço também. Eu vou deixar aqui no box de informações um Instagram. Porque do Boticário, vocês têm que comprar pelo Instagram da Sol Garrote, gente. Não liga o fundinho que é o meu Lilinho, gente. Fazer o quê, né? Vocês gostam do fundo musical do Lilo, né? Então, tem essas opções dessas ânforas. Que, às vezes, eu sempre entro em promoção lá. Como também tem esses Body Splash. Que eu sou apaixonada por esse de Carité, gente. Esse de Carité é uma delicinha. Eu sinto um cheirinho amendoado nele. Como se fossem umas amêndoas doces. Misturado com salgado. Também é uma ótima opção. Quem que não ia gostar de ganhar um Body Splash? Esses aqui também. Teve dias que estava na promo. No Boticário. Lá com a Sol Garrote. E a última opção que eu vim mostrar pra vocês aqui, gente. É de uma marca. Tem perfumes artesanais, né? É uma marca também Maravigold. Que eu tô apaixonada. Eu vou mostrar a caixinha deles. Porque a caixinha é um luxo. Que é os perfumes da Atelier Segal e Baruti. Gente, são perfumes orgânicos e veganos. Não fazem testes em animais. O que é melhor ainda. Você comprando, gente. Os perfumes da Atelier. Tem uma... Tem aquele Discovery Travel. Que vem nessa caixinha aqui. Então... A Atelier. Eles estão em promoção, gente. Com o site. Com 20% de desconto. E além de tudo isso. O frete fixo pra todo o Brasil. Então, se você mora no Nordeste. No Sul. É... Brasil, né? Eu já ia falar outra coisa. O frete tá fixo, né? Então, vocês pagam um frete fixo. Tanto faz você morar num lugar. Quando morar no outro, né? Se morar no Rio Grande do Sul. Morar lá em Macapá. É o mesmo valor do frete. Então, o Atelier, ele tem essas caixinhas. Maravigold. Eu vou deixar aqui. Aqui dentro, eu coloquei todos. Quando vocês compram os perfumes do Atelier, gente. Eles vêm sempre... Eu vou separar aqui pra vocês. Dos perfumes que eu vou falar. Ó. Vocês compram. Em todas as fragrâncias que vocês compram. É muito interessante, gente. Porque, ó. Eles vêm as notas. Ó. Eu vou mostrar o Silculato Alegro. Que é esse aqui, ó. Esse bonitinho, lindinho, maravilhoso. Então, vocês comprando essa fragrância do Silculato Alegro. Eles vêm esse folderzinho explicando a nota, ó. O perfumista que assina é a Tise Via Segal. Maceração de 10 meses e lançamento de 2020. Então, esse perfume aqui é um lançamento de 2020. E eu amo a Atelier porque eles não fazem teste em animais. E os perfumes deles são top, gente. Então, vocês comprando, ó. O frasco da Atelier é bem bonitinho. Bem grosso, né? Ó. É pesado, né? Grosso que eu digo vidro. Então, vocês comprando, aproveitem que o site tá com 20% de desconto. E tem frete fixo pra todo o Brasil. Silculato Alegro. Pra quem é formiguinha de plantão. Pra quem gosta de uma fragrância mais adocicada. Abusa nas borrifadas. Se você não quer tanto assim com o doce, chama atenção. Dá menos borrifadas, né? Silculato Alegro. Se você que tá procurando uma opção de um perfume mais floral. Aquele floral mais aberto. Eles também tem essa opção, assim, desses frasquinhos. Jasmim Imperial. Esse aqui é o jasmim puro, gente. É como se a Tise devia pegasse o jasmim, né? É... Colocasse o jasmim puro aqui dentro, gente. Porque são maravilhosos. Ó. Eles vêm todos assim. Esses daqui são o frasco de 30 ml. Ó. Parfum Alamã. Ó. Aqui tá escrito Arábia. Arábia. Então, tudo aqui, ó. É... Da província de Israel. Orgânico. Então, algumas essências vêm de fora, gente. Vêm da Índia. Vêm de Israel. Pense se não é top, né? Então, se você tá procurando uma opção de um perfume mais floral. Pra dar pra uma senhora. Até pra uma pessoa que gosta de um perfume mais floral. É... Vai amar essa dica aqui. Uma pessoa que eu acho que ia gostar desse perfume. Realmente é a minha amiga Deia. Deia. Um beijinho a Deia por tal, né? Eu acho que ela ia gostar. Porque ela é apaixonada por notas de rosas, de flores. Eu já sei o gosto da Deia. Ela ia amar essa daqui. Eu acho que combina bem com ela. Então, essa daqui é uma das opções pra quem gosta de perfumes florais. Pra quem tá procurando um perfume mais calmante. Aquele perfume até pra dormir. Aquele perfume que você quer. A Atelier, gente. Ele tem também. Essa questão da aromaterapia nas fragrâncias deles. Esse daqui, gente. Olha o tanto que já baixou. Porque esse daqui é o meu amorzinho da vida. Que é o Chamomile. Gente, é uma camomila, assim. Eu sinto incrível nesse perfume, assim. E ele dá aquela sensação de calma. De paz e tranquilidade. O dia que eu usei esse perfume aqui. Foi um dia, gente. Que eu tava, assim, bem nervosa. Daí eu pensei. Não, vou chegar em casa. Vou tomar um banho. E vou usar uma fragrância, gente. Eu dormi a noite inteira super bem. Confesso pra vocês que eu borrifei até no travesseiro, né? Pra mim tentar sentir essa fragrância. Então, olha aqui, ó. Esse daqui também eu tenho que usar quantas gotas. Até eu conseguir comprar um frasco maior, né? Então, se você tá procurando algo, assim, mais suave. Mais tranquilidade. Aposte no Chamomile de olhos fechados. Que vocês não vão se arrepender. Se vocês estão procurando uma fragrância com laranja. Eu acho que as notas que o pessoal ama na perfumaria é baunilha, que é a tar da baunilha. E a laranja, que é a orange. Esse aqui é um perfume adocicado. Você sente bem aquela casca da laranja, né? Junto com a baunilha também, gente. Olha. Esse perfume aqui é o queridinho de muita gente. Que eu vejo muitos amiguinhos aqui do YouTube. Fala bastante dele. Esse aqui também é o preferido da nossa consultora do canal. A Sol Garrote. Ela ama essa fragrância. Ela diz que é o queridinho dela. Então, gente. Esse daqui é uma ótima opção pra vocês darem de presente também. Outra opção que eu vim mostrar pra vocês. De um perfume mais adocicado. Adocicado é o Fleur de la Figue and Cassis. Acredito ter falado certo. Olha o tanto que já baixou. Esse aqui, meu namorido, apaixonado por essa fragrância. Gente, ele adora essa fragrância. Ele é apaixonado por essa fragrância. Ele até falou pra mim, que é pra mim, então... Que ele falou, amor, acabando esse daí, eu vou te dar um frasco grande, né? Porque ele disse que é o melhor perfume que ele sentiu em mim até agora. Até eu vou dar uma borrifada, ó. E o jato, ó, gente. Os perfumes da ateliê, olha, eu vou mostrar aqui pra vocês. São perfumes diferenciados. Que o que que acontece? É... Você... Não precisa nem você passar o hidratante. Porque o óleo, ele tem uma essência de óleo. Esse óleo, ele já prepara a tua pele pra você borrifar a fragrância. Então, a fixação e a projeção na tua pele, a fixação vai durar bastante. Gente, não ligue esses arranhados aqui, ó. Que esses arranhados se chamam tubinhas. Tobias. É o Tobias que vai brincar dele arranha. Então, ó. Só pra vocês terem uma ideia, gente. Eu vou tentar mostrar assim, ó, minha mão. Pra focar bem, né? Pra vocês verem que fica ali, ó. Fica esse óleo. Ele sai com o tempo. Mas daí a fixação na tua pele é excelente. Então, se você tá procurando uma opção assim, ó. Tem esses Discoveries também Travel lá. Que o que dá pra você fazer? Dá pra você comprar e dar pra uma pessoa. Se eu não me engano, acho que ele vem em sete. Ou você pode pegar e comprar individual. Dá um chamomile pra uma pessoa. Dá um vanilho e orange pra outra. Quem que não ia gostar de ganhar? Gente, e os perfumes da Atelier, eles vêm embalados nos saquinhos. Vêm com papel seda. Vêm com aquelas almofadinhas pra vocês borrifarem, deixarem. Gente, então, eu acho que a pessoa ia amar, né? Ganhar esses aqui. Então, todos os contatos de todas as nossas parcerias. Tá aqui no box de informações pra vocês irem lá, gente. Espero ter ajudado vocês a escolher, né? Os presentes de Natal. Se vocês compraram, né? Veram esse vídeo, foram lá comprar, deixem aqui nos comentários ou me marquem lá no Instagram, né? Que eu vou adorar saber. Então, é isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no meu canal. Deixa eu colocar aqui mais uma mensaginha para vocês, né? Que eu coloquei aqui, para vocês não esquecerem. Vou mandar para o namorado, no meu status do WhatsApp. Não me dê flores, me dê perfumes, né? Então, se vocês gostam... Eu amava ganhar flor depois que eu comecei a me apaixonar por esse mundo de perfumaria. Quero só perfumes. Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem like. Beijo, beijo. Tchau! Tchau!